Vivo direto da grande área dele pra Rodinei, Everton, olha o Gabriel, ele entra! Um dos maiores ídolos da história do clube de maior torcida no planeta, isso aqui é Flamengo! Everensinho pra sempre esse cara, muito, mas muito obrigado, Gabigol! Pra sempre eu vou te agradecer, mais um gol pra eternidade, Gabigol! GOOOOOOOL! É domingão galera! Mais de 40 milhões de corações ao redor do planeta, comemoram o Bruno Gabigol! Que que é isso meu parceiro? É um dia pra sempre! É a glória de Deus! Líndia Gols Linda jogada! Cruzou na ponta do gol, Gabigol! Aguardou! Flamengo! Flamengo! GOOOOOOOL! Emoção em Goiaquil! Emoção em todo o Brasil! Gabigol! Ele, 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 sempre ele! Decisão de liberta! É Flamengo! É consagração! La glória eterna! Flamengo abre o placar galera na hora de acabar o primeiro tempo! Gabigol pro Flamengo! Do palco do morro de Deus e do povo e do meu coração! Vestir rubro negro não tem pra ninguém! Vem comigo! Vem comigo! Vem vibrar! É do Flamengo! É com o Domingão queridão!